Itibam, entrevista Itibam, kickboxing Amiga internauta e a campeã da categoria até 60 quilos, Calrules, Júlia Vitória. Olha só o sobnome. O sobnome diz muito, é muito forte, né? E foi o que acabou de acontecer. Você é campeã da categoria. Ganhei, graças a Deus. Nossa, foi uma luta muito difícil, mas graças a Deus tudo deu certo, graças a ele. Se não fosse ele, ixi. Então, como é que foi o treinamento da Júlia? Ah, foi um treino bem intenso. Foi mais de um mês e meio de preparação, duas vezes por dia, alimentação certinho, pra dar o resultado que graças a Deus deu certo. Bem, galera, como acabei de falar, aqui não tem essa que é sexo frágil. As meninas estão dando show. Então, rapaziada, tome cuidado, hein? Nada de mexer com essas meninas na academia, nem na rua, muito menos na rua, né? Isso aí, não pode mexer não. Bem, então, só tenho a parabenizar ao técnico, pelo excelente atleta, a você pela vitória e rumo ao profissional do Itibã. Nossa, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, sim. Vamos ganhar lá também. Então, galera, direto de Mogi das Cruzes, aqui é a seletiva do Itibã. Kickbox sempre em pé. Itibã, entrevista.